Olá turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Renata e hoje nós estamos aqui em uma aula de correção, certo? Iremos realizar a correção de matemática que foi passado para vocês no dia 22 do 5 de 2020 na Agenda Edu, livro 2, página 81 E vamos também corrigir a FA, páginas 45 e 46, tá bom? Vamos lá começar, peguem o livro de vocês, tá bom? Para ver se vocês fizeram corretamente Vamos começar aqui na primeira questão, página 81, pronto, já coloquei meu livro aqui na página 81 Vamos lá Primeira questão, observe o diagrama abaixo e escreva as operações que podem ser feitas por meio deles Temos aí 2.300, 1.240, 3.540, então o resultado é 3.540, então eu vou somar Preste atenção, olha, 2.300 mais 1.240 dá 3.540, coloca dentro do quadrado que tem aí, tá certo? Temos agora 1.240 mais 2.300 que dá 3.540, que é o resultado Temos agora 3.540 menos, cuidado que tem aí o sinal de menos 1.240 que vai dar 2.300, muito bem Temos o próximo, 3.540 menos 2.300 que vai dar 1.240 Tia, eu tenho que fazer igual da senhora? Não, certo? Você vai realizar do jeito que você quiser aí Eu coloquei aqui uma ordem para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Vamos para a segunda questão Encontre os números que estão faltando no diagrama abaixo, ok? Olha só, o primeiro está faltando o número 293, tá certo? Como é que você faz? Você realiza a soma, né? Aí desses dois, depois diminui pelo de cima que é o resultado 1.000 E aí vai sobrar 293, vocês vão achar esse valor aqui Aí você coloca dentro do quadrado E no de baixo está faltando 753, olha só Vocês colocam esse valor aqui que está faltando Como é que você faz? Você soma os dois de baixo, né? Depois diminui por 2.000 e vai sobrar 753, tá bom? É assim que você realiza esse resultado Vamos agora para a FA da página 45 Muito bem Deixa eu colocar aqui, espera um pouquinho Pronto Está aqui a FA da página 45 Ótimo Vamos lá Primeira questão Fabiana e Eduardo foram resolver mentalmente a operação 420 Ele fez de um jeito, certo? E ela fez de um outro jeito, a Fabiana, tá bom? Pergunta-se na A Qual das estratégias você prefere? Esta é uma resposta pessoal, certo? Mas eu prefiro a primeira, que foi a do Eduardo, tá bom? Eu acho mais fácil e melhor Tia, eu não gosto, eu gostei da Fabiana Então você coloca o nome Fabiana, tá bom? Você que escolhe É pessoal, tá bom? Vamos para a questão B Faça o cálculo, né? Usando, tem dois pontinhos Usando a estratégia de Fabiana Se eu usar a estratégia de Fabiana Vai ficar desse jeito aqui, ó 370 mais 130 Que é igual a 500 Ou tem outra opção 500 mais 242 Que dá igual a 742 Você escolhe uma dessas duas e faz Tá bom? Embaixo, no segundo pontinho Ele pede para você fazer a do Eduardo Olha a do Eduardo como ficou 370 mais 242 É igual a 612 Certo? Ou tem outra opção 612 mais 130 É igual a 742 Você escolhe uma das duas E faz Tá bom? Muito bem Vamos agora para a página 46 Você vai completar Olha só o que tá faltando Na segunda questão Tá faltando aqui Tá certo? Então vocês vão completar com O 6 Olha só Tá faltando o 6 aqui, ó Então vai ficar 761 Coloquem o 6 Mas no segundo Tá faltando o número 3 E o número 8 Olha só O 3 e o 8 Aí vocês colocam aí Realizem essa soma Embaixo Que tem que dar 999 Certo? Completa o número E realiza a soma embaixo Tem um quadrado Para vocês realizarem a soma embaixo Tá bom? Que tem que dar 999 Vamos para o segundo quadrado Gente, aqui no segundo quadrado Tem que dar 1000 aqui, ó Tá certo? Não é 999 É 1000 Tá certo? Desculpe aqui por esse erro aqui, ó Nesse segundo aqui é 1000 Tá bom? Tá faltando o número 6 Tá faltando o 2 E tá faltando o 9 O que é que você vai fazer? Você vai fazer a soma embaixo 761 Mais 239 Tem que dar aqui 1000 Tá certo? Desculpa mais uma vez Aqui tem que ser 1000 Tá bom? Que tem aí no livro de vocês Tá certo? Vamos para a terceira questão Vou ler a terceira Complete o diagrama abaixo De modo que cada linha Tem que dar 140 Olha só Vou completar aqui O 70 Olha aqui o 70 Vou ver se dá 140 Ó 20 Mais 70 Dá 90 90 Mais 50 Dá 140 Ok Então coloque o 70 aqui Vamos agora para o 40 Estão vendo aqui o 40? Já coloquei o 70 aqui Não foi? Vamos lá 70 Com mais 40 Dá quanto? 110 110 Com mais 30 Dá 140 Tá ok Também o 40 aqui Vamos ver agora Desse 30 aqui Que eu coloquei 30 Mais 50 Dá 80 80 Mais 60 Vai dar 140 Também está ok E ficou faltando esse 40 aqui Ó 40 Mais 60 Dá 100 100 Mais 40 140 Muito bem Estão vendo como é fácil? Então vocês vão colocar O 30 O 70 O 40 E o 40 Tá bom? Muito bem Eu fiquei Essa correção aqui É do dia 6 Do 4 De abril Tá certo? Vou realizar a correção dela Hoje também Tá bom? Que eu fiquei De fazer E aí não Deu para fazer Na aula anterior Então vou fazer hoje Certo? Foi passado para vocês No dia 6 Do 4 De 2020 Tá bom? Era só da página 76 Foi logo os primeiros exercícios Que eu passei desse livro Tá bom? Deixa eu colocar aqui na página 76 Pronto Vamos lá Para a primeira questão A primeira questão Vocês tinham que fazer Os cálculos Certo? Não no livro Porque no livro Não tem espaço Mas no caderno de vocês E colocava no livro Só o resultado Tá bom? Vamos lá Eu vou dar só os resultados aqui Tá certo? Espero que vocês tenham realizado No caderno de vocês As contas Primeira A 472 Muito bem AB 3401 Gente, aqui é o resultado Da soma Tá bom? AC 901 Muito bem AD 1460 AE 7004 AF 1291 Tá certo? Aqui é os resultados As contas É para estar no livro De vocês Tá certo? Aí tem uma perguntinha Embaixo aqui Desse resultado Aqui que você coloca Tem uma pergunta Compare o resultado Com o de um colega O que é que você pode observar Se o outro Fez as contas Do mesmo jeito Que os resultados Encontrados São iguais Não é? Quem deu diferente É porque errou Tá certo? Então os resultados São iguais Tá certo? Vamos para a segunda Questão Da página 76 Novamente Tenham as contas Agora sim No livro de vocês Tem os quadrados Certo? E vocês vão realizar As continhas Dentro desse quadrado Tá bom? Vai ficar assim 567 Mais 285 Que vai dar 852 Tá certo? A B 724 Mais 179 Que vai dar 903 Lembrando Já tem o quadrado O quadrado aí Vocês vão realizar A conta dentro Desse quadrado Tá certo? Na C Nós temos 5.541 Mais 1.589 Que vai dar 7.130 Tá certo? Vamos para a D 1.625 Mais 4.582 Que vai dar 6.207 Tá certo? Vamos agora Para a E 233 Mais 991 Que vai dar 1.124 Muito bem Confiram aí Os resultados 7.000 7.000 7.000 não 7.98 Mais 547 Que vai dar 1.345 Confiram os resultados E cuidado Número e baixo de número Estão vendo? Certo? Para a conta não dar errada Continuando Na página 76 Temos agora A G Porque lá no D Eu estou continuando aqui Vamos lá para a G 568 Mais 476 Que vai dar 1.044 Vamos para a H 655 Mais 356 Que vai dar 1.011 Vamos para aí 566 Mais 406 Que vai dar 972 Confiram o resultado Tá certo? Agora Nós vamos realizar A correção Certo? Do dia Que foi passado Do dia 9 Do 4 Foi em abril Tá certo? De 2020 Da página 77 77 Vou colocar aqui Na página 77 Pronto Vamos lá Temos aqui A J Certo? Que era continuando Lá da página 76 Tá certo? A continha 3.085 Mais 1.928 Que vai dar 5.013 Muito bem 3.475 Mais 5.825 Que vai dar 9.300 Número Embaixo de número Vamos para A L Que é a K Vamos para L 3.734 Mais 2.266 Que vai dar 6.000 Número Embaixo de número Tá certo? Vamos para A terceira Questão Vocês tinham Que completar A A Já está Feita Vamos completar A B A B Diz o seguinte Será que posso Pagar com Aí você vai Completar Os 200 reais Que tenho Na conta Vocês completam Essa frase Tá certo? Vamos para A C A C Você tinha Que realizar A continha Olha só 152 Mais 19 Número Embaixo de número Que vai dar 171 Tá certo? Era só somar No livro de vocês Já tem o quadrado Você só vai Realizar essa conta Dentro do quadrado Tá certo? Continuando Na página 77 Nós temos Agora a Quarta questão Efetue as adições Provavelmente Vocês talvez Não tenham Material dourado Aí Certo? Mas realiza A continha Normal Tá bom? Então você vai Somar No seu caderno Porque no livro Não tem espaço E vai colocar O resultado Olha 1740 Número Embaixo de número Tá certo? O resultado É esse Vamos para A B Desculpa aqui Gente Porque aqui Não é A É A B Tá certo? A A E agora vai ser A B Tá bom? Desculpa aí Você vai somar 987 Mais 753 Que vai dar 1740 O mesmo resultado Porque os números Lá que tem na A E na B Eles são iguais Tá certo? Só muda Que um fica no primeiro O outro no segundo E na B Ele inverteu O que está em segundo Vai para primeiro O que está em primeiro Vai para segundo Mas o resultado É o mesmo Porque é a soma Certo? Aí pergunta-se O que foi que você observou? Aí você vai colocar Que a ordem Nas parcelas Não altera O resultado Certo? Os números São iguais Ele só fez Alterar a ordem Mas o resultado É o mesmo Tá bom? Então essa é A resposta correta Chegamos mais No final Da nossa aula De correção Certo? Acessem a agenda Edu Para realizar As atividades De vocês E a plataforma Para assistir As videoaulas Tá bom? Fiz a correção Preste atenção As datas Da correção Do livro De vocês Que eu fiz Certo? Tem umas Que foram lá Do mês de abril Tá certo? Para vocês corrigirem Tá bom? Um beijo Um abraço E até as nossas Próximas correções Confiram corretamente Hein?